A vida inteira do ser humano talvez seja dedicada a essa busca por algo em que confiar e quem sabe, em grande medida, sua felicidade ou sua infelicidade sejam previstas a partir das demandas ou das limitações daquilo que ele escolheu para cumprir esse trabalho pois era um trabalho confiar era um trabalho Olá, seja bem-vindo ao canal Chefe de Leitura no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Maud Martha o Maud Martha de Gwendolyn Brooks uma autora norte-americana que só agora estou lendo acredito que em português só agora esteja sendo traduzido esse livro foi pela Companhia das Letras e foi enviado pela parceria e sim, vamos ter o terceiro vídeo com a mesma blusa porque nesse canal não mudamos de roupa para gravar vídeo então, é isso aí mesmo esse é um livro de 1953 é o único romance da Gwendolyn Brooks que foi uma autora que se notabilizou mais pela poesia parece que ela foi uma grande poeta ela também foi professora da Universidade de Chicago e ela foi a primeira autora negra a ganhar o prêmio Pulitzer então, ela é uma autora, sim, com alguma importância vou até mostrar a carinha dela aqui eu fiquei muito feliz com ele eu adorei esse livro ele tem tradução de Floresta que, além de tradutora, é uma poeta eu achei a escolha interessante porque o livro é bastante poético esse, como o único romance de uma poeta ele é bem poético e eu diria por causa da estrutura mas primeiro vamos falar um pouco do plot dele, né? a Maud Martha que é a protagonista desse livro é difícil dizer que ela conta a própria história porque o livro, ele é um passeio pela vida da Maud Martha começando quando ela era pequenininha e chegando até mais ou menos os seus 30 anos então a gente vai começar com ela ali na casa paterna com a sua irmã, com o seu irmão, sua mãe e suas reflexões seu desenvolvimento é uma menina negra e a gente vai acompanhando o seu desenvolvimento até depois que ela já está casada e tem filhos tem uma filhinha, a Pauline e a Maud ela é uma menina muito curiosa e muito inteligente ela tem uma percepção muito aguçada interessada do mundo logo, o livro é muito impressionista nesse sentido então, ao mesmo tempo que ele narra coisas que acontecem com a Maud ele narra os pensamentos da Maud e as impressões da Maud o livro é composto por pequenos capítulos e eles são muito poéticos às vezes o que faz com que esses textos quase sejam, em alguns momentos verdadeiros poemas em prosa o que eu amei porque eu gosto muito de poesia e gosto muito de poema em prosa ela não usa um vocabulário difícil mas a maneira como ela percebe as coisas é muito intensa eu diria que esse é um livro muito marcado pela subjetividade da Maud que é essa menina que além de criativa e inteligente tem um senso estético apurado então ela tem um olhar para a beleza o tempo inteiro ela percebe o belo e a gente vê que ela idealiza ela é uma menina de Chicago ela idealiza ter uma vida que seja confortável e cheia de beleza só que ela vai se deparando com uma série de entraves dentro dos Estados Unidos de modo geral o fato de ela ser uma pessoa preta então ela sofre já com o racismo de várias maneiras ali ela vai ter esse embate com o racismo ela ou ela e pessoas da sua família e como que ela vai se colocar diante disso é sempre muito interessante porque ela é uma pessoa muito protetora da própria dignidade ela é muito consciente de que ela merecia uma vida digna mas dentro da comunidade negra ela também sofre com colorismo pelo fato de ser uma negra mais escura e ela também fala um pouco ela transcende até um pouco essas questões sociais na medida em que ela vai falar do fato de que ela aparentemente não é uma menina graciosa bonita embora ela seja uma grande apreciadora da beleza e a irmã dela é então ela é sempre diminuída em relação à irmã por mais inteligente e boa que ela seja as pessoas parecem sempre preferir a irmã e ela está sempre nesse lugar em que outras pessoas são preferíveis em relação a ela seja porque as pessoas sejam brancas seja porque elas são mais claras ou seja porque elas sejam bonitas então ela parece que nunca é tratada como merecedora de todas essas coisas que ela valoriza e deseja e ela deseja profundamente então a gente vê que ela tem um cuidado muito grande um cuidado com a sua casa um cuidado com as pessoas mas a vida que ela vai levando vai fazendo com que ela nunca tenha obtenha aquilo que ela realmente quer então por exemplo ela faz um casamento que não é ideal porque o marido dela não é sofisticado não valoriza as coisas que ela gosta ele não tem a delicadeza de querer uma casa arrumada mas ela tem empatia suficiente para compreender todo o sofrimento que ele tem que ele passa como homem negro só que ele é um homem negro aparentemente mais claro e ela entende que ele fez uma concessão ao se casar com ela porque de certo modo ele enxergou a beleza interna dela mas o fato de que ela não tem beleza externa lhe dá direito a ser um pouco tem um determinado momento do livro por exemplo que é assim é claro pensou Maud Marta que eles não se amam deveria ser assim simples então eu poderia superar deveria ser assim tão fácil mas minha cor é o que o enlouquece tento fechar os olhos para isso mas não é bom ele gosta do que eu sou por dentro do que eu sou de verdade mas ele continua vendo a minha cor que é como um muro ele tem que pular esse muro para encontrar o que eu tenho para dar ele tem que pular um muro muito alto para ver isso e ele se cansa muito de tanto pular esse muro essa parte é de partir o coração não mais adiante então a gente chega numa das reflexões filosóficas dela porque ela é uma mulher muito reflexiva muito profunda nesse sentido é o capítulo seguinte que chama Pilares capítulo 21 onde ela diz assim mas o amor de uma pessoa só não é suficiente não apenas o amor pessoal por melhor que fosse era uma coisa que variava semana a semana segundo a segundo mas as partes envolvidas nele podiam por exemplo morrer a qualquer minuto ou de outra forma ser apartadas ou destruídas a qualquer momento então essa ideia da necessidade de não se apegar ao amor de uma única pessoa porque isso pode ser muito frágil inclusive ela que tem de várias maneiras negado esse amor esse amor incondicional esse amor profundo por essas questões que eu já descrevi para vocês o interessante desse livro é que ele não finge que os problemas raciais e sociais existiam ali essa é uma história que se passa nas décadas de 30 e 40 então por exemplo uma das dificuldades que a Moody vai passar é o período da guerra o período de contenção de privação e de pouco trabalho também e isso vai bater nela de maneira muito difícil mas a gente vê que por mais que ela esteja plenamente consciente desses problemas e que ela reconheça que eles sejam problemas ela se vê como um ser humano tão completo que ela se permite ter outros problemas então ela percebe que ela tem outras questões com as quais se preocupar e isso dá a ela uma grandeza muito grande ela fica maior do que essas limitações e isso inclusive inclui o modo como ela vê o mundo eu separei aqui um trechinho de uma da visão bonita que ela tem o modo como as coisas são especiais aos seus olhos como ela adorava uma caminhada em especial a noitinha pois então tudo era melancólico estranho deliciosamente ameaçador sempre curvado e pronto para se esgueirar até você mas sem nunca fazê-lo ao leste de Cottage Grove você via menos pessoas e aquelas que via tinham todas elas que estranho pensava a mod Martha a cara branca ali aquela coisa do mistério e das costas curvadas era mais densa cem vezes mais aqui a percepção de uma mod criança percebendo a diferença de cor a diferença de pessoas em determinados espaços a mod é uma personagem que conjuga além de muita consciência sobre a situação dela ela é muito consciente sobre os seus desejos e ela é muito generosa ela procura ser muito boa com as pessoas próximas a ela muito cuidadosa sempre colocar beleza e prazer e cuidado e bondade nas coisas no entanto ela é uma pessoa de opinião forte então ela não é uma pessoa que se permite ser desumanizada ela não é uma pessoa que dora a pílula que tampa o sol com a peneira nesse sentido ela é muito interessante porque ela a inteligência dela permite com que ela muitas vezes se coloque acima embora ela sinta os incômodos sim ela se revolta ela se entristece ela quer chorar ela quer brigar tanto de dignidade que ela sabe que tem e que ela busca preservar faz com que ela cresça ela fica sempre acima dessas coisas mesmo que a vida dela seja muito difícil então mesmo que ela mora em uma kitnet muito pobre muito suja inclusive gente quem gosta do livro escrever da Magritte tem uma passagem aqui com um rato que é uma coisa maravilhosa a interação dela com um rato na casa dela é uma coisa de partir o coração então assim é uma pessoa quase de outro mundo sabe eu vou terminar lendo uma decisão uma autodeterminação momento de autodeterminação da personagem tá na página 37 ela nunca entendeu como as pessoas podiam desfilar num palco daquele jeito e exibir suas preciosas identidades particulares se sacudir se fazer de tolas diante de mil olhos Maud Marta se guardaria para si mesma ela não queria fama ela não queria ser uma estrela criar um papel um poema um quadro uma música um completo arrebatamento ótimo mas não pra ela o que ela queria era doar para o mundo uma boa Maud Marta essa era a oferta aquele tanto de arte o que não podia vir de mais ninguém ela iria lapidar e aperfeiçoar essa arte então é isso um livraço assim eu não sei mais o que dizer sobre ele apenas que eu gostei muito é um livro facilmente devorável eu também só não devorei porque estava com muito trabalho era um livro curto e que eu fiquei muito feliz de ter sido publicado de ter sido traduzido aqui pra nós é isso então me diga se você já tinha ouvido falar dessa autora foi impossível tendo lido que eu não lembrasse da Toni Morrison um pouco que também é uma escritora que trata muito dessas questões que tem essas personagens imensas e que tem um estilo literário todo muito pessoal eu imagino que a Toni tenha lido a Gwendolyn também pensei em outras escritoras que tem aparecido agora mais recentemente pra vocês terem uma ideia o livro é cheio de blurbs com indicações de autoras que estão muito aí ligadas a essa questão das escritoras negras ou das histórias de pessoas negras como a Claudia Rankine tem um blurb aqui dela e aqui na frente tem o da Bernardine Evaristo então são autoras contemporâneas aí urgindo nos clamando pra que a gente conheça a Gwendolyn Brooks é isso muito obrigada pela companhia muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho um beijo grande até a próxima tchau 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 Tchau